Hora de falar de alfaiataria e, claro, quando a gente fala em alfaiataria, o lugar é aqui na Rigoto. E a alfaiataria nunca esteve tão em alta, gente. Seja pra usar completa, seja pra desconstruir com uma t-shirt, com tênis, ela nunca esteve tão em alta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Carol? Exatamente, gente. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Pode tirando? Pode, por favor. O que a gente consegue combinar, né, das peças que a gente já tem. Olha que lindo, gente. Daqui a pouco a gente agrega uma ou outra nova no guarda-roupa e já faz um look bem lindo. Não, e o bacana, não é, Carol? É que uma roupa assim, primeiro que tu tem um terno super chique pra usar com salto alto, pra usar até com uma blusa de brilho por baixo. É, qualquer ocasião. E uma roupa assim tu usa com uma t-shirt, tu usa a calça separada, o blazer separado, tu faz N combinações. Exatamente. Então isso aqui é quase que uma peça obrigatória no guarda-roupa, não é? Isso, né? Aqueles, é, são aquele tipo de peça que multiplica todo ele, né? Daqui a pouco tu acrescenta uma nova, tu faz dez novos looks. E assim também com o Tair branco, com o terminho branco. Vamos pegar o branco aqui, Carol? Esse aqui, ele tem um modelo um pouco diferente, ele é mais oversized. Mas ele veste, gente, muito bem. Eu tenho um dustilate desse aqui, um rosinha. E realmente ele fica lindo, não é, Carol? Eu acho que dois conjuntos desses aqui a gente já tá feito. Exatamente, a gente super manda o guarda-roupa. Porque além de tu poder trocar as peças entre si, ó, olha que legal, tá? Tu consegue multiplicar com vários tipos de roupa. Até porque hoje a alfaiataria nos permite isso, a gente conseguir desconstruir ela com peças mais despojadas, né, Carol? Exatamente, a gente vai jogando com aquilo que a gente já tem, transformando ela de uma coisa mais formal pra uma coisa mais casual, mais dia-a-dia. Ou daqui a pouco, carta, precisa de uma coisa mais elegante, beleza, vamos colocar o completo, coloca um brilho, bota um saltão e já tá pronta. Tu sabe que eu gosto até do terno sozinho, só o blazer com a calça. Exatamente, fica muito fico também. Fica lindo, né? Fica lindo. Então, vamos sair um pouquinho da calça e vamos um pouco pra saia e blazer. Gente, aqui na Rigota a gente encontra todas as cores de blazer possíveis, né? É. Então, a Carol, até pra nos provar isso, pegou essa saia aqui, que eu tenho igual. É, essa saia... Vou botar ela aqui por baixo, ó, pra dar bem a... A ideia, né? A ideia. Olhem que legal, gente, esse conjunto. Essa posição tá muito bacana. Uma cor também que tá super em alta, que é um ferrugem, quase um laranja, né? E ele é uma cor assim que acende no inverno. Tu colocar um blazer desses com uma base toda preta por baixo fica lindo. Exatamente. Ele combinado com uma saia assim levinha também fica lindo, que é perfeito pros dias de agora, né? Isso, a gente pode sair, porque a gente sabe, nesse período aqui, às vezes tá um pouquinho mais fresquinho, mas tem horas que já fica quente, então a gente tem que ter essa coisa de poder tirar ou colocar peças. Então a gente agrega a ela. Foi esse tempo, ó, que o blazer era usado, essa alfaiataria era usada só em ambientes profissionais. Hoje, a gente vai pra rua com ela e sabe que tá feminina, super bem vestida e passando uma imagem de poder, que é o mais importante. Porque um blazer, gente, ele dá poder no momento que tu veste, né? É instantâneo. É instantâneo. Vem buscar o seu poder aqui também na Rigoto, que é uma loja direto da fábrica, tá? Uma fábrica que já tá há quantos anos no mercado? Trinta anos. Trinta anos e aqui tem preço de fábrica, na 24 de outubro, número R$ 1.600 e se você não quiser levar à vista, você compra pelo mesmo valor da etiqueta em até seis vezes. Em até seis vezes. Pode nos chamar no WhatsApp ou no direct também. Vocês levam também, né, Carol? Isso, mas tem a melinha delivery e eu posso ir até a casa de vocês prestar uma consultoria sem custo nenhum. Tem coisa melhor? Não tem, né? Semana que vem a Rigoto volta aqui pra dar mais dicas pra vocês.